Foi suficiente para essa família. Temos mais presentes. Pois é, o Pedro Leonardo, ele foi, na minha opinião, mais original, porque ele não comprou alguma coisa. Ele decidiu fazer um vídeo com a família dele, desejando feliz aniversário para o papai e para o vovô Leonardo. Ah, isso é grátis, é bom? Isso é grátis. E é um negócio personalizado. E carinhoso demais. Agora, dois filhos do Leonardo não foram. Dois filhos do Leonardo... Olha aí, tá vendo? A gente tem um videoclipe. Tem um videoclipe. Ah, então vamos ver. Ah, não é um vídeo, é um videoclipe? Deixa eu apertar o botão aqui. Ai, que chique. Que lindo! Que bonitinho! Achei lindo. Lindo, não foi? Lindo e muito bem produzido. Mas você sabe que o povo é maldoso. Olha lá, vai começar. Compararam isso com o barco. O povo é muito maldoso. Fala, na época não tinha dinheiro. Ai, que beleza. Olha aí, isso, gente. O povo tem uma língua que não cabe na boca. Agora, é verdade, não fui eu não. O povo, a época não tem dinheiro. Você não tinha que ter outra profissão, a não ser fofoqueiro. Amigo, mas não fui eu. Porque você jogou. Eu vi um monte de comentário. Ai, porque eu não tinha dinheiro pra comprar nada, então. Porque o outro foi... Olha só. Mas depois do que vocês viram falar em off, eu acho que é cara de vocês. E nem sabem se ele não deu algo além do vídeo, gente. Olha lá, gente. O dia foi tão lindo. E o Pedro Leonardo, só abrir um parênteses aqui, tia. A vida desse menino é um milagre. É verdade. Porque o acidente que esse menino sofreu lá em Tupaciguara, Minas Gerais... Foi gravíssimo. Foi um negócio gravíssimo. De capotar, de sair desenganado mesmo. Ele tem, claro, algumas sequelas ainda. A dupla sertaneja se desfez, que era Pedro e Tiago, com vários sucessos aí. Era uma dupla que estava em verdadeira ascensão. E ele tem trabalhado no interior de São Paulo, numa filiada da TV Globo, onde ele tem um quadro que mostra algumas curiosidades, inclusive também do mundo sertanejo. Ah, que legal, tia. Você não sabia disso? E eles são iguais, né? É impressionante. Eu acho que parece muito também. Muito parecidos. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Aquelas duas menininhas que estavam ali, aquelas graciosas, são netinhas do Leonardo. Isso. Quantos netinhos o Leonardo tem? Um monte. Lembra que a gente viu num colar? No colar dele tem alguma. E tinha um monte de pingente? É, só que normalmente ele coloca só as da Virgínia, né? Ah, é? É aí que pega a história do adesivo. O adesivo tem só os filhos da Virgínia? Ali no bar. Eu acho que é as Marias, né? Só tem as Marias. Só as Marias. E aí a turma reparou, falou, nossa, porque acho que é o Zé... Mas o povo inculca com o todo também, né? O Zé Leonardo, o que que tá escrito? Florzinha? Florzinha. Maria Flor, né? E Malu? Mali? É, são das meninas, eu acho mesmo. E o Zé Leonardo, que é o primeirinho ali, é o menininho. Tem um menininho. Mas o povo inculca com o todo também. É, incucaram, que falaram, ah, nossa, botou só o Zé, né? Não, tem dois que não foram. Dois que não foram. E aí o pessoal já começa, ai, porque o João Guilherme tem briga com o pai dele. Ai, porque o João Guilherme é aquele menininho que é o Fashion, que foi revelado pelo SBT. Que é o Bruna Marquezine agora. O namorado da Bruna Marquezine, que não pode falar que eles namoram, mas eles namoram. Tomou processo. Chama, olha, chama a Pâmela Domingues, viu? Pode mandar, Avenida Paulista, novecentos, oitava andar. É dela. Passa pra ela. Eu tô quietinha, eu só falei que é... Olha, eu tô boca de tumba, Lu, olha, só um ladinho, Beto. Ai, gente. E aí, tio? Eu tô com a caçapa da esquerda, Beto, a da direita fechou. Ei, sexta-feira, sexta-feira tá livre. Olha como eu tô, olha, eu fecho de mim, Lu, eu tô rindo. Até pra catrever falar, nossa, a tia teve um derrame. É que eu tenho aquele negócio aqui do Bléfono Espaço, eu fiz o Botox desse lado. Aí, tô tentando fazer desse. Aí, eu tô com esse lado aberto. Eu não tinha visto. Aí, eu tô torno. Eu tô precisando fazer alinhamento e cambagem do meu rosto. Dá um sorriso, tia. Dá um sorriso. Tem certeza? É, professor, o quê? Que eles não estão rindo. Aí, quando eu viro o sobrinho, a caroa fala, ai, meu tortinho. Ai, eu até chorei. Mas eu vou dar um jeito de melhorar isso aí. Ou senão, eu vou começar a rir assim. E quando eu viro assim, gente. E as vezes quase não rir, né? Nossa, a turma daqui a pouco vai falar. A tia derramou. Não, turma. Olha, graças a Deus. Tô torta, mas tô bem. Voltando ao assunto do João Guilherme. Ele tá com dois filmes, tá rolando gravação. E por isso que ele não pôde ir. A assessoria de imprensa dele já se manifestou. E já explicou que não tem nenhuma desavença, que a família tá tudo muito bem. Só que também a Jéssica, a filha do Leonardo, aquela que era esposa do Sando Pedroso. Ah, do mágico, né? Do mágico. Isso, que fez uma cirurgia, inclusive, grave no coração. É. Ela também se manifestou, porque o povo também tá falando. É, a Jéssica Beatriz, ela também tem problema com o pai dela. Porque ela não foi dar um abraço de feliz aniversário no pai. Gente, ela me lembra a Giovanni Obenk. É, lembra mesmo. Te lembra? Não tá lembrando um pouco? O olho ali pra cima da metade do nariz. Eita, a boca já vetou o olho também. Olha, é melhor eu ir embora pra fazer aniversário. Eu acho que a boca e o olho. W, ó, perdemos total. Olha, um sorrisinho, ó. Hoje tem curta mais 60? Tem. Boa sorte. Gente, eu não posso nada que eu dê risada. Eu preciso fazer coisas sérias hoje. Porque se eu rir, eu dou um caço. Comei a senhora, consegue? Consigo. Consigo. Conheça. Eu preciso fazer coisas. Bom, eu quero saber. Vou deixar.